Margarida Perfumada Seu olho já me espionava Indo pra te embalada Pra me ver te embalar Margarida no charro Margarida no carro Margarida no carro Foi Margarida no charro Margarida no carro Encontrei Margarida Soruna Me pedindo carona Onde eu vou você vai Seu olho já me espionava Indo pra te embalada Pra me ver te embalar É de cimainha Esses são os meus fãs Participando da luz nesse show Joga os braços! Vem cá, 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 Bahia, perca o sol!